Para essa receita, eu vou usar o oriquiete, mas você pode usar a massa da sua preferência. Queijo feta, um bom azeite, tomatinhos e vamos ao preparo. No refratário, coloco o queijo feta, os tomatinhos, sal e temperinhos a gosto. Tempero bem os tomatinhos. Pimenta do reino moída na hora, manjericão, você pode usar outra erva se preferir, e dois dentinhos de alho. E vamos regar com bastante azeite. Levo ao forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. E vamos cozinhar a massa em água e sal, conforme instruções da embalagem. Ao tirar do forno, eu vou amassar o queijo com os tomates, esse líquido que o tomate solta misturado com azeite dá muito sabor. Então eu vou integrar todos esses ingredientes, e aí eu finalizo colocando a massa, e misturando bem para ela pegar todos esses sabores. Coloco um pouquinho de manjericão fresco para dar um toque especial, e aí é só servir. E claro, eu não poderia deixar de finalizar com uma boa chuvinha de parmesão. Bom apetite! E não esquece de salvar essa receitinha.